Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista nesta quarta-feira à rede de TV americana Fox News, ao apresentador Tucker Carlson. E na oportunidade ele voltou a dizer que se a esquerda retomar o poder no Brasil, nunca mais deixará o poder. O que o presidente sugere é que, numa eventual vitória do seu principal adversário, o presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e a esquerda reassumem o poder e implantam um sistema ditatorial muito parecido com o que já foi implantado na Venezuela, na Argentina, no Chile, na Colômbia. No momento atual, alguns desses países foram retomados pelas esquerdas. Na Venezuela, as eleições são aparentemente livres. O governo controla praticamente tudo, controla inclusive o acesso dos eleitores. Somente aqueles que são declaradamente favoráveis ao atual presidente Nicolás Maduro é que tem acesso a votar. Por exemplo, na última eleição votaram apenas aqueles que eram beneficiários dos programas sociais do governo venezuelano. E ali se implantou nitidamente uma ditadura. Nos governos de esquerda, eles tentam fazer isso numa forma escalonada, numa forma progressiva. E quando há reações da sociedade, quando há reações do Congresso, dos partidos políticos, eles recuam um pouco, foi o caso do Brasil aqui, quando se tentou em 2009 aprovar uma emenda garantindo um terceiro mandato, um quarto mandato para o presidiário agora em liberdade, temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o presidente disse durante essa entrevista que os perdedores serão a população brasileira e, logicamente, todos aqueles países que, de fato, fazem negócios com o Brasil hoje, por conta da predileção dos países controlados pela esquerda por formar blocos. Foi o caso aqui do Foro de São Paulo. Na América do Sul, eles criaram o Cone Sul, uma forma de tentar unir os países para fortalecer o movimento da esquerda latino-americana. Bom, mas eu queria falar também nesse vídeo sobre a denúncia do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele foi acusado de assédio e substituído pela economista Daniela Marques Consentino, que fazia parte da equipe do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. Pedro Guimarães reagiu às acusações, disse que está sendo injustiçado, que tudo aquilo não passa de um movimento político eleitoreiro, realmente muito suspeito no momento que antecede as eleições, praticamente três anos e meio depois que ele assumiu a presidência da Caixa, somente agora essas denúncias começam a aparecer. E a Caixa Econômica divulgou uma nota admitindo, a Procuradoria da Caixa Econômica, a Corregedoria, divulgou uma nota admitindo ter recebido denúncias ou relato de assédio dentro da instituição por parte de Pedro Guimarães, que presidia o Banco Estatal. Isso é um caso para a Justiça decidir, mas ele foi afastado, é uma característica do atual governo, afastar imediatamente todos aqueles que são implicados em denúncias de corrupção, independente no momento da comprovação. A pessoa sai, vai lá, aprova sua inocência e depois, se for o caso, poderá até retomar as suas atribuições. Mas todos comentam por praticamente uma voz oníssona, que é estranho por demais essas denúncias terem surgido no período eleitoral e depois da seguinte declaração do elemento criminoso condenado e que deveria estar na cadeia, inclusive já tem decisão judicial determinando seu retorno para a cadeia, que é o caso do Zé Dirceu. É o guru da esquerda no Brasil, é ele que controla toda a esquerda, o discurso, é ele que organiza tudo. Então, vamos usar os servidores públicos da campanha, está na hora de usarmos os servidores públicos da campanha. Foi isso que disse o Zé Dirceu no último encontro que teve com Lula e com a cúpula partidária. Inclusive, existe um debate muito grande entre ele e a Gleisi Hoffmann pelo comando da campanha do Lula. Mas ele disse, olha, precisamos usar os servidores, fazer manifestações, utilizar de todas as formas possíveis e imagináveis, porque a campanha eleitoral é uma guerra. Isso, claro, é para a gente refletir sobre a tática do PT, sobre o que o PT é capaz de fazer para chegar ou para se manter no poder. Eu queria tratar também de alguns assuntos aqui locais do estado do Piauí, da região nordeste do Brasil. Foi encerrada, depois de 123 dias, a greve dos professores da rede pública estadual. Eles não conseguiram as conquistas que buscavam. Tem, inclusive, aqui matéria na imprensa local relatando esse fato. Segundo a direção do Sinti, um dos motivos para a categoria encerrar o movimento grevista foi o corte no salário dos servidores estaduais. A imprensa mostrou no começo da semana os servidores se humilhando, inclusive na busca de lotação, substituídos por trabalhadores temporários, uma forma do governo humilhar os trabalhadores da educação. Um dos membros da diretoria do Sinti, o professor Léo Maciel, ele deu declarações dizendo que o fim da greve não foi aprovado por todos os participantes, mas foi aprovado pela maioria e, em razão disso, os professores... Deixa só eu pegar aqui o texto do jeito que ele falou, para a gente ser preciso na nossa informação. Então, o que o professor Léo Maciel falou foi que o fim da greve não foi aprovado por todos os participantes, mas pela ampla maioria. E, enquanto aplicavam multa no sindicato ou mudando o pessoal de locação, a gente estava segurando. Mas, na sexta-feira, teve o lance de cortar ponto dos professores e a categoria ficou naquela, porque muitos têm a docência como única fonte de renda. Então, o governo conseguiu, além de não pagar o reajuste de 33,24%, num ato criminoso, lamentável, conseguiu humilhar os servidores com corte de salários para obrigá-los a voltar ao trabalho, depois do próprio PT inventar o movimento grevista. Quer dizer, as greves no Brasil praticamente foram criadas da maneira como são praticadas hoje pelo PT, que se diz um partido defensor de trabalhadores. Mas não defende a legalidade em prol dos trabalhadores. E isso é algo profundamente questionável dentro da filosofia partidária. Bom, uma outra notícia destacada aqui no estado do Piauí foi o anúncio do governo de que pretende agora nomear os 176 policiais civis que foram aprovados em concurso público, que se submeteram ao curso de formação da Polícia Civil do Estado. E essa nomeação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, o coronel Rubens Pereira, que participou de uma reunião com a governadora Regina Souza, com o secretário de Justiça Carlos Edilson, o secretário de Governo Antônio Neto, a secretária de Administração Ariane Cidia e o delegado-geral de Polícia Civil Lucie Keiko. Um grupo de aprovados estava fazendo manifestação em frente ao Palácio de Karnak e pleiteando exatamente essa nomeação. Mas ainda não há motivo para comemorar, porque já que o PT representa o governo, está no governo e não tem palavra, não se pode acreditar qualquer tipo de valor a uma declaração apenas de um secretário de governo petista. O secretário Rubens Pereira disse que vai ser, mas ainda não foi feita a nomeação. Portanto, não há que se comemorar agora. O secretário, o delegado-geral de Polícia Civil, já tirou inclusive foto com alguns aprovados na frente do Palácio de Karnak com os braços para cima em sinal de comemoração, mas ainda não há motivo para comemorar. A comemoração só deve acontecer com a nomeação, com a convocação e com a lotação dos 176 policiais civis aprovados e formados nesse concurso público realizado há quatro anos. Por enquanto, fica valendo a própria manifestação dos policiais civis e a atuação dos sindicatos que representam a classe. É uma forma do governo desarticular o movimento, exatamente como ele fez com o movimento grevista, quer dizer, o governo não atribui o que é de direito dos professores e agora aplica esta promessa junto aos policiais aprovados e que estavam se manifestando. Já que ele não ia poder descontar a salagem, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.